Olha aí, voitamos! Voitamos! Oi, voitamos! Esse programa, esse programa é para mineiro? É neiro, mineiro! Voitamos outra vez! A nós outra vez! A nós outra vez! Meninas, no Conversa de Mulher de hoje, sexta-feira, a gente vai falar de pensamento. Pensamento certo ou pensamento errado? Com as ilustres amigas, pastora Gisela Xavier, pastora Luciana Leal, a jornalista internacional e nacional e planetária, Neide Fires e a adoradora Joyce Bernardo. Planetária é ótimo! Gente, eu não sei mais o que eu faço! Eu não atribuo essa ilustre! Que palavras teria eu para atribuir a essa figura ilustre? Que nós amamos, Neide Fires. Meninas, pensamento certo ou errado? Ufa! Ah, gente! Total mulher, né? É. Fala tudo para nós. É, e se você... Nós somos, às vezes, bombardeadas por momentos, por palavras, por pensamento. A todo momento, coisas podem vir se nós não estivermos firmadas em algo... É, na palavra, é menos profundo como é a palavra e certo e verdadeiro. Agora, se você crer, pensa errado, você está crendo errado. É isso que é perigoso. É, isso aí. Porque, na verdade, o crer errado é o resultado do pensar errado. Porque se eu penso errado, eu crer errado. Então, assim, na verdade, é uma cadeia. Uma coisa vai levando à outra. Minha mãe sempre dizia um ditado, quando eu era adolescente, ela falava... Cabeça vazia, pequena, pequena, pequena. E a mãe sempre falava isso. Esse é um livro de mães. É, é. Pode ser certeza. Vai procurar o que fazia. Minha mãe sempre falava... Então, mas se você parar para pensar, é um ditado... Mas a gente, se a nossa mente tem que estar realmente voltada com coisas que difiquem, coisas que nos enriqueçam, coisas que nos acrescentem. Porque se a nossa mente ficar meio voando... Você já reparou? Às vezes que a gente fica meio em depressão, meio para baixo. É dia que a gente está meio voando, com a mente meio solta. É perigoso, porque aí você não vai viver as promessas que eu tenho para você. Pastora, lembrei de você vindo no carro hoje. Foi. Estava cantando uma música tão bonita. Ah, aí conta, conta. Aí, de repente... No raso, no raso? Era um pen drive que me deram, cheio de músicas para eu botar lá e... Tá, tem jeito que a fluir. Eu nem sei quem é, não sei mesmo. É bom saber ou bom saber? Porque não aparece lá o nome. É bom saber ou não saber? Aí é que chega o refrão. Aí ele fala assim... Me ajuda a melhorar, Senhor. Me ajuda a melhorar. Estou falando que era sempre... Me ajuda a melhorar, porque eu sou humana e só sei errar. Aí eu falei... Que isso, menino? Na mesma hora eu comecei a falar com ele. Olha... Que isso? Primeiro que o Senhor já te ajudou. Será que não valeu o que ele fez? Tá vendo? Pensamento... Olha... E aí ele crê errado. Agora o restante até estava coerente. Mas aquilo ali... Eu fiquei parada. Seu ver era o refrão, né amiga? Era o refrão. Ai meu Jesus! Então bem! Aí eu falei... Eu não vou ouvir isso. Falei... Não vou. Vamos pular a parte. E ele já falava assim... Me ajuda, porque eu sou ser humano e só sei errar. Que isso? E a natureza santa que ele recebeu? Com perdão. Então pensar errado, porque o que ele, como você falou, é resultado do pensar, né? Certo? Então, você está criando errado, ele não vai exufruir. Vai ficar a vida inteira batalhando em cima. Ele não vai conseguir nunca. E ele fala, como eu vou conseguir? Que não sei mais o quê. Como? E essa é a questão, né? Porque na verdade, ele depois ele produz uma fala. E é um ciclo vicioso, né? Que ele pensa errado, ele cria errado e ele fala errado. E aí se ele começa a falar errado, ele não vai ter um outro discurso. Ele vai continuar falando errado. E aí esse ciclo vicioso não vai ser quebrado. Eu estava agora há pouco visitando uma pessoa no hospital e na recepção, eu estava para pegar aquela identificação para ir onde eu precisava ir. E aí chegou uma pessoa e falou assim, minha mãe está tendo alta, mas quando foi a última vez que eu estive aqui? Aí a recepcionista falou assim, ah, tem seis meses. Daqui a seis meses a gente volta. E a recepcionista falou para ela assim, tem poder nas suas palavras. E ela virou para a recepcionista e falou assim, depois de 80 anos as palavras não têm mais poder não, minha filha. Ou seja, ela já está aguardando voltar com a mãe. E é a mãe. Eu fico imaginando porque as pessoas pensam errado, falam errado, produzem pessoas erradas do futuro também. Porque fala para o filho, eu conheço uma pessoa que ela fala para um bebê de seis meses que ele é hiperativo. Eu tenho vontade de pegar o vírus. Eu vou te mostrar o que é uma criança hiperativa, mas ela já está aceitando esse conceito, pensando dessa maneira. Prometizando isso. Prometizando isso contra o filho. Porque pensa errado. Não dá um pouco por lá. Quando eu estava na faculdade, por causa dessa formação yunguiana, todo mundo tinha que fazer uma pastoral, não sei o quê. E aí a menina resolveu contratar o próprio professor para fazer uma pastoral da filha dela de dois anos. Só que tudo que ele foi escrevendo ali e ela gravou, meu Deus que ela ia ter dificuldades com o pai, porque ela é assim, porque ela é assim. Ela tinha dois anos. Meu amor. Só por causa da data do aniversário. Quer dizer, ela começa... Aí depois nós conversamos, ela queimou aquela gravação porque ela ficava ouvindo e já começou a falar com o marido. Olha, você vai ter que ter muita parceria com ela. Você vai ter que... Então, onde está alicerçada a nossa fé? É. Aonde? É no que o outro disse? É no que o professor disse? É no que o fulano disse? Ou que está na palavra? Então, por isso que a gente, nós somos mulheres da palavra. A gente tem que estar a todo momento. Como mãe, eu digo isso, eu estava hoje lendo um artigo de palavras que você não deve dizer para o seu filho. E aí eu estava, mãe, né? A gente fica assim, assim, meu Deus, não fala besteira para o meu filho. E aí eu estava lendo e tal. E palavras, né? Ah, você é burro. Você não vai dar em nada. E embaixo tem os comentários das pessoas. E eu li coisas que me deu vontade de chorar. Teve um rapaz que ele colocou assim. Eu ouvi da minha mãe a vida inteira que eu tinha que ter nascido morto, que eu nunca ia prestar para nada. Hoje eu me tornei uma pessoa fria. Quer dizer, ele ouviu aquilo a vida toda. Ele falou que eu ouvi isso a vida toda, que eu não prestava para nada a nada. Foi para o pensamento dele, ele falou que se tornou uma pessoa fria. Veio para o coração e ele se tornou aquilo. Desceu para o coração e ele se tornou aquilo. Então, nós temos que ter muito cuidado com o que a gente profere em casa, com o que a gente julga também os outros. E também nós precisamos ter a Bíblia como nossa norma de fé e conduta mesmo. E não cair nessas esparrelas, porque você não pode crer no Senhor, mesmo crer no poder dele, mas fala umas coisas que neutralizam. Completamente. E essa confissão vai ser qual? Muda o seu modo de falar, muda o seu modo de pensar, falta de crer de uma forma totalmente equivocada. E assim, o que eu penso, né? Que para pensar correto, você tem que se alimentar daquilo que é correto. Porque se você se alimenta do que é correto, você vai pensar corretamente. E muitas vezes você pega a criança, muitas vezes, você já... Eu estava vendo uma entrevista do Augusto Cury, que ele fala da diferença de uma bipolaridade e do pensamento acelerado. E hoje as crianças são tão cheias de informação, muito novinhas, e aí as pessoas pensam, ah, mas ele é ou hiperativo ou bipolar ou isso. Na verdade, ele tem uma gama de informação que não presta, de lixo, e aí ele começa a pensar errado desde muito pequenininho e daqui a pouco ele está super acelerado, está super agitado, porque ele está recebendo um monte de informação que aquela informação não vai produzir um bem para aquela criança. e hoje você vê crianças de um aninho, dois aninhos, eles já movem nos tablets, movem no celular, baixam os joguinhos e aí o que eles estão baixando e o que eles estão vendo está produzindo um pensamento, está produzindo uma identidade, está produzindo uma ideia daquele ser. E aí você começa a construir o pensamento errado já lá no bebezinho. Por isso que dá muito trabalho educar, né? Outro dia nós falamos aqui no programa, a Márcia estava falando... Ai, meu Deus! A Márcia estava falando hoje no programa que a gente estava falando aqui daquilo que te recebe, né? A gente começa a falar de veículos de comunicação e tudo mais, tudo que recebe. Como se tem formado o pensamento de uma geração inteira de forma distorcida, né? Você mesmo estava mencionando isso, aquela parte da mídia, aquele dia todo. E é importante isso, a gente vai recebendo coisas assim que aleatórias, que não tem uma orientação e que passa a ser a sua forma de pensar de forma errada. Quem tem nos orientado a televisão é o quê? Gente, por isso que assim, eu digo a começar em mim, Deus tem me recordo da minha vida. Por isso que todo crente, eu pelo menos eu vejo isso em uma batalha. Quando você vai ter teu tempo de leitura da Bíblia e oração, que luta que é? Porque o inimigo não quer que você tenha tempo de leitura de Bíblia, você tenha tempo com o Senhor, a sós com o Senhor. E aí você vai, se você não tem tempo do Senhor, você vai ter tempo de alguma outra coisa. São as escolhas, né? Alguma coisa você vai ter tempo. Aí você vê quem fez na novela, se alimentando daquilo. Aí depois escreve assim no Facebook, Deus está em silêncio. Ah, isso aí é terrível. Deus está em silêncio ou você está distante da palavra? Falou tudo, amiga. Falou tudo. Deus está em silêncio. A Bíblia tem poeirada dentro de casa, cara. É que na verdade, Deus... Em outras, outras vozes mais altas do que a voz de Deus também, né? Porque aí, Deus está em silêncio, mas peraí, Deus está falando, sim. Mas as outras... Fala o tempo todo. Mas aí eu quero... É o espírito vivo dele existe em nós, né? Existe em nós, né? Existe em nós, habitando em nós. Só que aí, são as vozes, né? Porque eu acabei de ouvir, agora há pouco, uma pessoa diz assim... Eu... Vocês estavam, né? Ele falou assim... Eu tenho certeza que eu penso coisas que parece que tem outra pessoa pensando dentro da minha cabeça. Eu escutei isso há meia hora atrás. Eu ouvi isso, eu fiquei assim, falei, gente, mas é exatamente isso. Por quê? Existem vozes, as bocas estão aí. As vozes espirituais, as vozes do amigo que te dá um mau conselho. As vozes estão aí. E essas coisas que nós vamos escutando vão construindo também esses pensamentos. Você falou, né, pessoas... Estar numa situação difícil do casamento, vai pegar conselho com uma pessoa que não tem a vida de Deus, que não tem... Aí, em vez de trazer um conselho da palavra, de fé, de crer, vamos pensar certo, vamos perdoar, vamos olhar o que a Bíblia diz, vai ouvir o conselho da amiga. E a amiga fala, não, querida, repagina esse cabelo, essa roupa, muda essa maquiagem. E aí, é igual biscoito, atrás vem o outro. E começa a escutar um pensamento, começa a escutar uma fala que vai produzir um pensamento que vai te trazer destruição. Exatamente. Muita destruição. Porque no meu entendimento, que eu não tiro por mim, eu tiro pela própria palavra, o pensamento certo e o pensamento errado, ele vai... Qual é o que vai prevalecer? O que está mais, o que está mais privilegiado, o que está mais fortalecido dentro de mim. Quem vence a guerra entre o Espírito, o teu Espírito, nascido de Deus e a carne, quem vence essa guerra, a carne é essa inclinação de morte o tempo todo, de a morte aqui no sentido do não perdoar, do não amar, do se ressentir, do odiar, a morte nesse sentido. Então, essa inclinação da carne e do teu Espírito, nascido de Deus, vence essa guerra quem? Quem está mais fortalecido. Aquele que você alimenta, né? Exatamente. Aquele que está mais fortalecido. Então, assim, se a carne, se ela está forte, nutrida, né? Está lá, forte pelas mazelas, forte pelo egoísmo, forte pelas decepções. Ela vai vencer. Ela vai vencer. Agora, se a distância da palavra está diminuída e você está lá na palavra do Pai, lendo essa palavra, meditando nessa palavra, ouvindo dessa palavra genuína e se alimentando. E é isso tão legal, porque quando o pensamento certo, que é o pensamento de Deus a nosso respeito, Jeremias 29, 11, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vocês. Se esses pensamentos certos, que são os pensamentos de Deus, que é, o que é que o mundo diz sobre mim? Não, não me interessa. O que é que o meu Deus diz sobre mim? Isso é que importa. O que é que Ele fala sobre mim? Quem eu sou? Quem que o mundo diz que eu sou? Não me interessa, gente. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu vou. A honra da Bíblia diz que eu vou. Vem sobre mim. Gente. Aleluia. É, gente. É. E amiga, sabe, eu quero até abrir meu coração, porque tem dias que todos nós, até Jesus nos é de cima, se passou aquele momento de angústia. A gente pode ter um assinamento de angústia, a gente é humano, a gente, um momentinho que, a gente ainda tá aqui, a gente ainda tá um corpo glorificado ainda, a gente pode vir, mas a palavra faz a gente se nortear. Ela, eu gosto, eu gosto daquele exemplo, eu gosto daquele exemplo, o pássaro pode tá voando, 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 vou voar, voa. Vou, agora, pousar na minha cabeça, não, fazer ninho, não. Pousar e fazer ninho, não. Uma semana, eu tava tendo uma conversa com minha filha, assim, falando do pensamento certo, o que que é errado, o que é o seguinte, orientação nesse sentido, pai. Ela tava falando, ai, tô com certa dificuldade com uma pessoa do meu trabalho. Que aquela pessoa tá me incomodando, eu comecei a falar pra ela assim, o que que a Bíblia diz sobre isso? Aí ela, ai, meu Deus, você vai mandar orar por ela, né? Aí ela fala, ai, que linda, ai, mãe, é tudo, mãe, capítulo 2, e é fácil, entendeu? Porque o mundo, o que que, aí fora, você não fala, você tem algum problema com alguém, vai lá, desconta, faz isso, aquilo, não se vem, não, a Bíblia fala que tem que orar pelos nossos inimigos, não é isso? Se você acha que é uma pessoa que tá te prejudicando, que tá te fazendo, atrapalhando o seu convívio, ora por ela, porque não tem nada, nada na vida que a oração não vai, não vai, não vai vencer. Aí ela fica, ai, meu Deus, você sempre me pede coisa difícil. Ai, eu não, tá na palavra de Deus, não tá pedindo nada, não é isso? Quando a gente, quando a gente, inclusive, é tão interessante isso, quando a gente, por exemplo, é, pensa a respeito dos inimigos, né, que a gente, inimigos eu vou colocar até entre aspas, né, a gente imagina que é uma pessoa de carne e osso, e aí remete a essa pessoa, toda uma hostilidade, toda uma indiferença, é, não vou com a tua cara, não gosto de você, mas quando a gente pensa como a Bíblia nos orienta a pensar, e pra isso, gente, não é uma coisa assim que você diga assim, ah, só tem o pensamento certo agora, a partir de agora, na minha cabeça, pufti. Não. Tá bom. Ah, minha linda, só tem o que fazer bonitinha. A gente tem dificuldade, é difícil mesmo. Negativo, nananinaná. É um processo. É isso aí. É um processo de dedicação. É mesmo. É um processo que acontece de renúncia, é um processo que você pega aquele pensamento errado e captura ele, coloca ele lá onde ele precisa estar, submetido a Jesus Cristo. É exatamente todo esse caminho, esse caminho, esse processo que tem que acontecer, que muitas vezes as pessoas desistem. Desistem. Então, quando você tá ali diante da pessoa que você acredita, que tem algum tipo de indiferença com ela, algum tipo de dificuldade com ela, quando você imediatamente vai à palavra e procura o recurso da palavra, o recurso de pensamento da palavra que vai fazer você pensar corretamente a respeito daquela pessoa, é muito interessante porque a gente consegue entender a oração não como uma chave para colocar um alimento na nossa revolta. Senhor, eis que te peço o precariedade. Queima. Queima. Queima, Senhor, como no céu. Aquele cabelo alisado, esse é o seu nome, Senhor. Senhor, elimina todo o crédito, Senhor, daquela pessoa pecada. Não, nananã. Muita calma nessa hora. Deus, ele não compactua com as nossas rivalidades, com as nossas, com as nossas, eu quero usar uma palavra bonita aqui, mas me vem uma palavra dela, com as nossas indiferenças, ele não compactua com isso, ele não fica nessas disputinhas dos filhos, sabe? Olha lá, olha lá, o fulano tá gostando do Beltrano, de quem que eu vou ficar do lado? Peraí, de quem que eu vou ficar do lado? Aí um tá lá orando, Senhor, queima, 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 prepara e leva, aí o outro vai e ora, Senhor, queima, 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 prepara e leva. Aí ele tá falando, os dois estão afastados do que eu realmente tenho pros dois, que é o meu amor. Aí quando a gente passa a pensar com os pensamentos do Senhor e que a gente vai usar a oração como recurso pra solucionar essa rivalidade, a gente começa a orar conforme Jesus pensou sobre aquele momento ali. Aí a gente pega a palavra e aí se você não gosta de alguém e quer aprender a ativar aí o amor que já existe no teu coração sobre essa pessoa, começa a orar sobre essa pessoa como se você estivesse orando por você. Ai, que lindo. Como se você estivesse orando por você. Amém. E aí você vai, com aquela oração, ativar esse amor que ele é de Deus no teu coração, você vai amar. E aí tua oração vai ficar média. Daqui a pouquinho ela vai ficar linda. Daqui a pouquinho, tu vai fazer um oração pra aquela pessoa. Daqui a pouquinho, quando você enxergar aquela pessoa onde ela estiver, tu tá tão cheio de amor por aquela pessoa que tu vai lá junto dela. Só se aproximou por ela. E vai dizer. Tremendo. Eu queria te dar um abraço. Porque na verdade essa questão de pensar certo é um exercício constante. Verdade. Sim, por certo. É constantemente, porque a Bíblia diz assim, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é agradável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É o que a Bíblia diz, né? Só que, ao gente ler a palavra, e essa palavra, ela pode, você tem dois caminhos. Ela pode ser um livro com palavras, ou ela pode, você pode pedir a Deus que ela se torne viva pra você, e aí ela vai começar a te transformar. Pensar corretamente é um desafio. Como se tem? E um processo. E um processo que é contínuo. Mas quando eu falo, Deus, olha só, o Espírito Santo nos ensina sobre todas as coisas. E quando eu falo, Deus, eu não sei pensar dessa maneira, eu ainda não penso dessa forma. Eu até sei que a tua palavra me diz, mas se o Senhor me ensinar, eu estou disposta a aprender. Acabou o problema. Por acessinável, né? Acabou, acabou o problema. Porque o Espírito Santo está dentro de nós. Ele vai nos ensinar. Por que a Gabriela falou isso? Ela falou assim, é difícil, porque realmente é um processo. É um processo, não é difícil. Deus já falou sinceramente para essas pessoas, ora por ela. E eu falo, ai, Senhor, tem que orar mesmo. Ele falou, ora por ela. E quando eu comecei a obedecer aquilo que estava falando no meu coração, a situação toda mudou. Na hora que você estiver orando por uma pessoa que é a tua inimiga, Deus vai trazer os pensamentos que é revelado, porque as coisas reveladas, Deuteronômio 29,29, as coisas reveladas são para os filhos, tá? Aleluia. E aí Deus vai te revelar o que aquela pessoa está passando que você não sabe, que você está julgando errado. Que dor que aquela pessoa está sentindo na proporção que ela está sentindo que você não sabe. E você vai começar a sentir um amor, um cuido, querer cuidar, querer amar, querer fazer algo. É lindo isso. Profundo. Tive uma experiência dela com uma vizinha, gente. Tive muito problema com uma vizinha. Pensou errado a respeito dela, hein? Não. A vizinha, assim, tinha pouco temora nessa casa, vinha lá, tinha uma cachorra que me parava de latir, a vizinha lá já arrasava, brigava, só faltava matar a cachorra, entendeu? Óbvio. Nesse nível, a coisa, assim, um problema seríssimo. E Deus começou a falar, ora por essa pessoa, sabe? E eu resistente, assim, Deus falou, é para obedecer, eu estou mandando. No momento que comecei a exercitar esse meu coração, começar a colocar em prática a oração por essa vida, nossa, a pessoa chegou para mim chorando, falando, você é uma mulher de Deus, eu quero gostar de uma mulher de vida, coisa que eu nunca vim fazer, só Deus pode fazer, é uma pessoa muito difícil. É lindo. Assim, a experiência que eu tenho, não só em relação a ela, mas outras pessoas, foi de que Deus é aquele que muda toda a situação. Gente, Deus é Deus que muda toda a situação, exatamente. E nessas mudanças que a gente tem vivido, e a palavra do reino é essa, né? Mudança, transformação, né? É muito legal. Então, aí, nessas transformações que a gente vive, fatos nos marcam e nos transformam para melhores. É por isso que a gente compartilha com você aqui. Dá uma olhada. Bem, esse fato me marcou, aconteceu há um, mais ou menos, mais de um mês atrás. Eu estava numa festa, onde, uma festa de criança, muita alegria, muita correria de um lado para o outro. Mas, muita alegria por fora, mas eu não estava legal aquele dia. Eu não estava bem. E eu estava questionando ao Senhor algumas coisas. Esse ano, eu completei 40 anos. E no meio daquela festa lá, eu estava, Senhor, algo na minha vida precisa mudar, romper. Eu preciso que algo aconteça na minha vida. Comecei a botar vários aspectos que eu precisava de um agir do Senhor, uma mudança do Senhor. E o Senhor falou para mim uma frase no meio daquela festa. Eu quietinha lá, Alexandre, lá com o João. E o Senhor falou assim para mim, eu vou te surpreender. Quando eu ouvi aquilo, eu agarrei aquela palavra. Eu agarrei aquela palavra. E aí passaram-se os dias e meu marido falava, como é que vai ser isso? E eu falava, Deus vai me surpreender. Deus vai me surpreender. Ele olhava para mim. E aí chegou no dia 16 de maio, que foi o dia do meu aniversário. E aí eu fui para lá para comer pizza com os meus parentes e tudo. Eu sentei na mesa. Aí foi papo para cá, papo para lá. No meio do papo, um dos meus familiares falou assim, nós temos um presente para você. Aí eu olhei. Aí ele falou assim, sabe aquilo que você espera há uns 10 anos? O CD. Nós vamos gravar esse CD esse ano. Aí eu parei e eu falei, o que? O que? É, nós já temos os recursos. Já pode começar a orar, a procurar o produtor e tal. Aí eu fiquei assim. Daqui a pouco a pessoa que está do meu lado, que não era evangélica, é uma da minha amiga nossa. Chegou e falou assim, eu tenho uma coisa para te falar. Eu não sou evangélico, mas eu senti no meu coração. Eu quero pagar o colégio do João. Gente, o que eu quero dizer para você é que Deus vai te surpreender. Deus tem o melhor para você. Você vai viver um novo tempo do Senhor para a tua vida. Não tema, diz o Senhor para você. Sabe essa conta para pagar? Sabe esse filho enfermo? Sabe esse marido que está longe? Deus vai te surpreender. E você vai ver o agir sobrenatural do Senhor. Nós voltamos já, já. Um beijo. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus para mim.